Se inscrevam no canal Realidade do RJE, no canal Facções da Bahia e nossos parceiros. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas Neus e Facção Neus, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam-as e curtam as páginas nas redes sociais no Facebook Favelas Neus e Facção Neus, no Twitter e Facção Neus, e no Instagram e Favelas Neus. E sigam o nosso perfil no som de Clau o nome Favelas Neus, e que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Gerente do tráfico do Gogó da Ema é preso na Vila Cruzeiro. O caso foi registrado na 22 Graus DP, Penha. Ponto. Persson da Silva Tomé, 34 anos, foi detido por policiais militares após um intenso confronto. Divulgação. Rio, um homem suspeito de ser o gerente do tráfico da comunidade Gogó da Ema, em Guadalupe, na zona norte do Rio, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira, no interior da Vila Cruzeiro, na Penha. Segundo a polícia, Persson da Silva Tomé, 34 anos, foi detido por policiais militares após um intenso confronto. De acordo com a polícia civil, Persson possui diversas anotações criminais, entre elas por roubo, tráfico e associação para o tráfico. A polícia também apura a origem do veículo que foi encontrado com Persson. O carro foi encaminhado para a perícia. O caso foi registrado na 22 Graus DP, Penha. Ponto. Se inscreva no canal Realidade do RJ, é no canal Facções da Bahia.